Música Colhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no candeio Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cumprindo o telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem posto de lágrima As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Música